O acidente aconteceu na noite deste domingo por volta das 19h30 no contorno norte em Maringá, envolvendo esta moto ML125, conduzida por Jones de Souza Ferreira, 54 anos, morador do bairro Requião, em Maringá. Segundo informações, o mesmo perdeu o controle da motocicleta e veio bater neste poste e caiu na sequência. O mesmo ficou gravemente ferido no local. As equipes do CIAT foram acionadas, chegando rapidamente no local, necessitando assim do suporte médico avançado, encaminhando mesmo para o Hospital Metropolitano de Sarandi. A situação da vítima é grave devido aos ferimentos. Ela teve trauma de crânio, também trauma de tórax. Foi solicitado apoio médico no local e a vítima encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi. É uma queda de moto. A princípio, pela informação, não houve colisão. E ele foi encontrado inconsciente, uma fratura bem importante no membro superior, fratura grave. E a gente classifica um paciente desse como um poli-traumatizado. Tem uma certa gravidade pela somatória das lesões. Lesão de crânio, lesão de tórax, lesão de membro superior, fratura exposta. Ele corre risco de vítima? Corre, corre com certeza. Corre, corre com certeza. Obrigado.